Música Porque se você tentar cair com mim Eu vou levar o seu corpo para uma cair de gravação Sexto e não quiser cair com mim Ei, eu vou ali pra dentro, tá chovendo demais aqui Meu Deus, velho Que isso, mano Paca afundou, velho Não é possível não, mano Vai nem cair, vai nem cair O Honda foi de barco também Ronda morreu? O boné caiu O boné morreu? Cadê ele? Cadê o boné? Cadê o boné? Cadê o boné? O boné tá no P1? Sim O Honda tá no P1 Ah, o boné tá ali O Honda não desmaiou não, o Honda tá no P1 Não tô vendo Ah Não, peraí Meu Deus Isso aqui não é pra dar certo não, mano Eu imagino você dando uma sugada Eu imagino, mano, o bequinho dar uma sugada A minha vara Eu tô indo pra trás Eu tô indo pra trás Tá pra dentro da grande Tá na caminha aqui Vai fazer 50 mil rasta 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 Já perdeu um rasta Tá pensando um milhão não vai ganhar 50 mil rasta Mas eu tenho chubo Eu acho que dá pra salvar ele Pelo menos ele tá O barco ficou lá O barco ficou lá Exato, a ML caiu na água Oi, tudo bom? Tudo bem e você? Ai que bom Uai, velho, eu tô escorregando Eu também Quase que eu passei pelo buraco ali da grade Não, não, pô Porque os morinheiros tá lavando o barco aí Jogou sabão aí, pô Mano que a gente não para Tá louco, velho Só relaxa aí, né? Deixa eu te dar um telebefe já já Pra tu parar de cantar nessa praga desse barco aí Maldito Aê, ô boné Pau na lomba, vagabundo Que esse dedo em seu toga aí, filho Vai buscar se eu vou no karate, seu bosta Que faz? Tá bom Quem que é aqui o louco? Quem que é essa cabeça de barco? Ah, é o Rian Traíra, vagabundo Rian deixou de vir com nós Pra ir nesse barco, velho O que é que vai comprar comida pra nós? O que é que vai comprar comida pra nós? A Petrícia, não é? A Petrícia, não é? A Petrícia, não é? Como é que a gente vai falar com ela? A Lasco A Petrícia Cadê a Petrícia em falar nisso? Ela ficou lá, filho Ela ficou lá na festa Deveria ter pelo menos um barco, né? Ela não sabe nem onde a festa Pra vender comida É É Aí um trampo desse, uma viagem dessa pra chegar lá e não tem nada Não, tem, tem, a gente já testou Tá funcionando o bagulho aqui, hein? Não, eu falo coisa de comer, de beber as coisas Ah, tá Vê quanto é pra mim aí, 3 mil vezes 60 Ô, macarrão Caralho Pelo menos aí tem um boneco e mata os tubarão no rolo Quanto? Pegar as carpas 180, não? 180 180 mil que nós vai ganhar nessa viagem Não paga nem o prejuízo da, da... Ah, cê é louco, mano Conseguiu vender o peixe? Ué, não Tem outro P.O., sabe onde vende peixe? Não, vende lá no P.E., vende lá no P.E. É lá no P.E. Isso aqui tá que nem que as pescarias de amigo Vai lá, não pega peixe nenhum, só fica conversando fiado Ainda volta todo mordido de mosquito Pesca e sol Achei que pesca fosse pra relaxar, né? 1.400 em isca, pra ganhar 1.800 Que eu passo é raiva pescando É, a gente pagou... A gente pagou, ó, 30 em cada isca A gente vai ganhar 180 mil Divide 180 mil pela metade pro valor da isca 90 mil Que a gente vai ganhar Nossa, então a gente vai perder muito mais, quer ver? Vamos ver em quanto tempo a gente vai ganhar esses 90 mil Essa é a questão Além de dividir com os paquistão Vai dividir 100 em 2 90 Dividir por 2 é quanto? Eu acho que isso aqui não foi culpado não, hein, mano Isso aqui não foi culpado não, hein Vê se nós dá a sorte, pô De pescar uma ostra lá, com aquelas... Tá ligado? Vai pegar uma ostra é uma sereia Pegar é uma sereia assim, pô Vai pegar uma lotinha de Coca-Cola lá do segundo bar Tem que ver se não vai conseguir chegar Tem que achar um restaurante do seu sirigueijo lá Tem que achar o siri cascudo É, tem que achar pelo menos o seu sirigueijo É, não é possível que o negócio não tem um barrozinho lá Na beira da praia, então... Nem que seja lá, até o lado do Plankton Chegar, nós chegamos, só no copo que nós voltamos É, não é possível que eu passei um avião, vou pedir Até melhor que a gente não tava lá No norte, ele chegasse lá O próximo município é um helicóptero Ah, é um braé? É um braé, é um braé O golpe que nós deu na pedreira Nós perdeu tudinho ainda um pouco mais Será que eles conseguiram esse negócio dele? Acho que não, né? Conseguiram bosta nenhum Olha o outro moleque Ele estava tudo no ônibus Levantando de rosinha lá Sobretudo esse de não ter conseguido Porque nós que conseguimos também O macarrão já tá caindo lá de fora do banco Fiquei sozinho aí atrás, mano Ai, ai, ai Ela vai... Ela vai... Ela vai cair, mano Quase variei a parede aqui Ela tá dormindo, não tá? Ih, toca aquele buraco ali passa Você viu? Tava quase sem uma Olha a linha, se você for cair Você mentaliza espaço, hein? Ai Ele matou Só eu que não perdi nem rádio Nossa, que só que a sua Então vê o que tu vai perder agora Vem cá Não Ai, voltou a pedir aqui pra dentro, hein? Ele tá ligeirinha, né? Pô, Aninha, te dou 100 conto Se você pular lá pro barco Com seu namorado em movimento Vai, filho Você é do Veloz Curioso, né? Confio em você Dá 100 conto mesmo? É, pô Dá mesmo? Cuidado com a mochila Eu só é brabo, Mitch 100 reais, tá otário Comédia Ah, agora pula daí de cima, Mitch Tu vai ganhar o prêmio 100 reais Não quero nem saber Eu quero 100 reais Quero meus 100 reais, tá, Mitch? Demorou Quero nem saber Aí eu me torno seu apoiador Vambora Ah, não tenho nem isca Pera aí Que vontade de chorar Mano, se eu perder minha mochila Meu rádio e meu celular Eu vou ficar fruto Ah, tu vai nada Dormiço Vai, dormiço Esse porta-malas tá funcionando ou não, Zé? Né, doido Esse porta-malas tá funcionando ou não, Zé? Alguém tá usando o porta-malas aí, hein? Tá assim, tá assim Acabei de usar Porra, Tires Nem pra avisar pra nós Tem que dar uns pateta aqui Os comportimentos Mano, tem uma coisa bater no barco Acabei de usar agora Tem que ser aí Tem um marido aí, ué Não Não Bonitinho ele, ué É no rastinho Rastinho aqui, ó Rastinho, ó É no rastinho O que eu achei que ia comemorar meu quarto Preciso de dinheiro pros lanches Não tem mais dinheiro Pra não ter mais praga Vem, irmão, não consigo usar isso aqui, não, rapaz Aí, banério, caga aquilo, rapaz Último a chegar Ó Três peixes Três peixes Tá dando bom Tá dando bom Mano, o bagulho é vir sem rádio, sem celular e lotar essa bomba desse barco, véi É isso, mano É papo reto também, mano Os cara falou que esse barco aqui de lotar ele é 400 mil, pai Quem falou isso? Os moleques que é bom na matemática aí, mano Vai quebrar, vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Eu não tô conseguindo usar, mano É isso aí, mano Vem aqui pra passear, véi Ó Tem peixe O peixe mais barato que vai bater sim Deixa eu fazer Deixa eu fazer Fizera 1 Vou dormir Vai, visão, visão, Patrick Tamo junto Deixa eu levar aí Deixa eu levar aí Ih Mas a peça que errada tem aqui também, viu pai Você tá louco, mano Essa bomba de jet ski Tô abrindo o portamento dessa bomba, hein Agora eu consegui, mano Agora eu consegui, mano Oxe, agora eu consegui mexer no bagulho, não tem isso, cara 50 aqui Não, Petrícia, me dá o jet ski rapidinho Deixa eu lá ver se tem alguma coisa de comida aqui Esse aqui é o porta-luva, mano Eu tenho comida, mano Não, mas eu vou ver se aqui na ilha tem alguma coisa, BK Ah, valeu Pode adiantar O jet ski, Petrícia Tá conseguindo subir Ah, agora sim, boy Vai, bonezinho Pesca um peixinho Ih Quer até jogar ligadura aqui? Pega na vara pra mim, vai, bonezinho Pesca de um peixinho, hein, bonezinho Pesca de um peixinho, hein, bonezinho Vem, irmão Bora ter respeito aí O morto tem um bonezinho É, o peixinho só tá deitado Ele roda ali Ele tá muito cansado, pô Trabalharam muito hoje Vai, pesca de um peixinho, bonezinho Vai, pega na varinha pra mim Vai, bonezinho Dá uma pesca de um peixinho, vai Vai, dá uma pesca de um peixinho Vai, vem, bonezinho Vem, segura na vara do cara aí, eu mico Não, 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 não Vem, segura na vara do cara aí, eu mico Vem, segura na vara do cara aí, eu mico Não, não, não Não, não Eu sei que tá segurando a varinha aqui Acho que o moleque tá usando Vem, bora é pra puxar o peixe, pai Falaram que você põe a coco Não, não é por nada não Mas isso aqui é melhor Nós tá fazendo ônibus, velho Mas tá fazendo ônibus Mano, não, ônibus Eu sou o texugo Também, parça É, o bom é o texugo Tá de jega aqui do lado Será que ele acha que vai salvar ele Já pode ir pro negócio lá, meu filho Já faz a hora Isso aí, porque nós temos Preciso de tu aqui Ele tá achando É bom, né, que ele não tá fazendo nada Ele tá pensando que o dinheiro vai tudo pro barco dele É Vai, Rondinha, pesca um peixinho Rastinha, rastinha, pesca um peixinho Rastinha Pesca um peixinho pra mim, vai, rastinha Eu vou dormir, eu não consigo pescar nada Como assim, Goldinha? O que aconteceu, cara? Ei, Zero, agora sucateou, Zero Puta que pariu, meu irmão É só vir na porta, Gordinho Deve ter alguém usando, cara Calma, mano Ué Ué, ué Bora, Gordinho Bora pescar aí, Gordinho Vai, Banezinho Pesca um peixinho Sem mochila não dá, velho Tu vai pegando e vai botando no barco, meu irmão Vou botar aí e empurrando em você Mete a mão no cara desse cara Isso aqui foi uma tragédia Isso aqui foi uma tragédia, mano Maior prejuízo da minha vida, meu filho Arrependimento, mano, ter que comprar desse barco aqui Quem que deu ideia de comprar barco? Tem que pegar um cara desse porra Não, sabe o que é o pior? Que isso é bem legal, né? Se a polícia passar aqui de greve Meu ovo, meu ovo Ah, mas eu encontro outra ilha e não fico parado com esse barco aqui, mano Quero ver se... Meu ovo A polícia quer fazer de greve Só para ver como é a situação Mas nem sabe onde é que é o bagulho O que é isso agora? O vovô aparecer aqui vai ver o vovô O vovô aparecer com o cara aqui, vovô, mãe Aí você vai dar as polícia esperando nós lá no... Não te vende peixe, pai O vovô vai vir com o cara aqui, vovô, mano A Pepe, mano, tá andando de barco em vez de tá ajudando, velho Ah, ela tá com você caralho de filã, né? É possível, mano Olha a namorada, Mitty Liga pra tua namorada aí, Mitty, pô Mãe, eu vou contar pra dar a rosa com quem que você tava andando E aí, pera, tu sabia que vai sair a partir da Petrícia e do Mitty na música? Ok Mano, ó, o bagulho vai ser todo mundo fazer isso aqui amanhã com esse barco, velho Botar 100 cabeças aqui dentro, pra nós lotar isso aqui em um minuto, velho Papé reto Vai vir todo mundo sem rádio Sério? O bagulho vai ser o seguinte, mano Quem não tiver espaço Vai pra caça Continua a galera no ônibus e só quem tem mochila vem pra pesca, mano Exato Pra voltar? Vai no outro barco Bota as varas no barco aí pra casa a gente perca e vai no outro barco Mas vocês faz ônibus, faz outra coisa Deixa a questão dos mosquetes pra amanhã Cheezy falou que vai brotar com o jetpack Pega lixo E a barra de peça e vai no outro barco, né? Não, isso aqui foi uma calônia, né? Um papo reto, né? Isso aqui foi uma calônia, né? Isso aqui foi uma calônia, né? Que ele cai passando a perdem mais Se não colocar no chão, a gente perde O chão é curado Tem que ser aqui embaixo, Letty Tem que esperar um pouco, vê se tem alguém usando Ah, é que tem muita gente usando Exato, só esperar Ai, meu Deus Alguém tá usando? Vê se alguém tá usando Letty, aqui, ó Aqui, ó, Letty, ó Aqui, ó Becal, a mulher pega mil iscais 50 iscais e joga no chão, mano Começa a jogar tudo no chão ali, parceiro Não tem como jogar no chão Não tem como jogar no chão Você pede Como no velho sem mochila Você abrir um trajeto Mano, vai com a vara, então Tem alguém usando isso aqui? Pronto, é ganho que tava dentro Pode pegar Boa, Aninha Boa, Lenda Boa, Mito Pronto Boa Quem é que vai, velho? Ô, Zerun Oi, Zerun 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 Consigo, Zerun Calma aí Zerun Zerun, você tem que parar de me chamar um pouco Zerun Eu nem chamo, eu fiz Vídeo, você tem como revistar Pra pegar a vara Pra não perder, hein Só 0-1 aqui, Oso Me chama a cada um minuto, 0-1 O que é aqueles caras de jet, rapaz? Salve, doce É a Petrícia, velho Encheu no saco O SOS comprou jet skin Acho que sim Derruba eles do jet Derruba eles do jet, hein Que eles vão perder Derruba eles, derruba eles Que eles vão perder o celular e o rádio, mano Fazer eles começar a ter o prejuízo Que nós tive Quero ver como eles vão pescar com aquela bomba daquele jet skin Mano, eu não consigo pegar isso, mano Que ideia genial Ah, mano, eu quero a mochila, velho Lá não abre essa, porra Hum Ei, 0-1, tu tá levando a minhoca Eu ou tô levando a vara, Zeno? Acabou a minha risca Tô levando a minhoca na vara, meu filho Tchau, gente É sério É sério Você tá só passeando com o jet ski, velho Tá tentando conhecer a ilha O Jean também tá com ela, viu, mano Tá de vida avança ele Ó, tá de vida 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 Ó, ela vem com a boquinha aberta Mano, de longe, eu juro, eu vi ela Ela tava com a boca aberta, velho Na pé Petrícia Eu vi você vindo de longe Eu vi você com a boca aberta, Petrícia Acredita nisso É que eu tava bebendo água Ui, Petrícia Vero, nós é uma zanta, velho Olha lá, dá pra eles pescarem de cima do jet ski Dá? Não, não dá, não Não era pra poder, né Dá, dá Eles pescando de cima do jet ski Tá, tá pra poder, né Cadê? Ah, vamos lá pra você ver Eu acabei de chegar de novo Ah, ele não tá fazendo bagulho feio, não, né, velho Dá pra pescar, mas não pode, né Mete o básico, cara É sério que vocês tão pescando desse jeito? Vocês não tem vergonha na cara, não? Oxe Oxe Vocês não tem vergonha na cara, não? Ó, amanhã Ele deve estar sentado aqui Tá bom, então Parabéns Eu, pra ver, eu dei direito Mas Depois eu dou um Preciso de uma print Não, desse jeito não, Mitch O cara vai pescar em cima do jet ski Deixa eles, deixa eles Vem cá Calma, 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 calma Ninguém pode Mano, nem Agora Aliás, você vê revista Eu vou ficar procurando Ah E eu preciso comprar, entendeu Daqui a pouco, do jeito que são Eles vão pescar Aí eu te pergunto Como é que eles Como é que eles vieram aqui Tipo, chegou depois que a gente chegou Bem, né Tu sabe Não tinha ninguém, né Nossa, meu Deus, cara Ninguém tinha visto antes, tu sabe Como é que eles chegam Já tava aqui há duas horas Ninguém tinha vindo Aí a gente chega E os caras chegam Incrível Não, foi só o BK Chegar com todo mundo Que todo mundo chegou Mas quando eu tava aqui Ninguém tava aqui, tá ligado Ai É Teezer Trabalho é Teezer Me revista e passa a garrafinha Mitch Posso carregar peso, não Tem dinheiro, não Esse coxa não aguenta A garrafinha, cara Que dinheiro Não tem garrafinha também, não Exato Tu vai perder Tu vai perder Nossa, se é tia ali Qual é que é zero, hein O que que cê quer, Petrícia Me revista e põe a sua garrafinha vazia Eu vou lá Comprar comida Peraí O bagulho não está no Valorant Agora já tem Manifescal aqui Manifescal da futuro, mano É, segunda-feira tem leilão, tá Lá e tá tudo é lascado Tu quer mais Tu, mano Eu tô com Minha garrafa tá cheia, velho O B.O.S. tem que Tipo assim Ô, Petrícia Tem negócio no... Ai, você tem que comprar bagulho, né Bebe e dá pra ela, cara Cadê a L.S. Foi trabalhar de outra coisa Foi embora Eu preciso o que? Pra cá, só musquete? Um carro só? É Musquete Meu carro nem tá comigo, mano Meu carro ficou na garagem do ML, velho É verdade Nossa Hoje tá todas aralhadas Essa madrugada só foi prejuízo, hein, mano Beba uma água aí, me dá Que que tu quer, menina Fazer meu trabalho, cara Tô, hein, Petrícia Só dá trabalho, hein, mano Ah Ei, 0101 Ei, 0101 Oi 1 minuto de nós falou sobre o bagulho lá Onde os charaton agora? Cadê? 1 minuto de você falou o bagulho aí Que usou o bagulho aí Ah, agora tá Olha lá Olha lá Não vai dar pra mim jogar o bagulho aqui, Petrícia Olha lá eles lá na ilha Não, não, você vai me revistar Não, não, você vai me revistar Não, não, você vai me colocar o meu bote Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês Dá pra pegar aquele jet ski deles ali, hein Dá mesmo, não dá? Vou roubar aquele jet ski Vai lá, vai lá, Mitch E aí, vem quanto tempo aí, mano 15 segundos, 15 segundos Pum Ele tá trancado Eles aí vão pegar o nosso, viu Vocês vão precisar de água, o Paquista? Vamos Tem uma garrafa aqui vazia aqui, ó Tem garrafa vazia aqui também Revista, revista, revista Ele não foi burro de deixar o bagulho trancado, né, não É Petrícia, eu vou morrer, Petrícia Você não joga comida aqui, Petrícia Petrícia, cadê a comida, Petrícia? E aí, Petrícia, cadê o culpapo do dia? Você jogou tudo na água Não, não foi o culpapo da minha, não Não, não colocou pra mim, não Todo mundo que tá aqui tem mochila, tem, né? Eu tenho Caraca Ô, Mitch Fica lá perto do barco dele Ah, mas tu não vai conseguir guardar, né? É Mas tá trancado Mas vai destrancar, provavelmente É, não, isso tá veiaco Eles tem mochila, viu? Eles tem mochila, não Eles tem, ó, o set Se eles falam daqui, eles escutam de lá Eles tem o quê, hein? Ah Todo mundo aqui tá com mochila? Tá, né? Caraca, mano, não é isso, gente Eu não tenho mochila, eu não tenho vara, eu não tenho nada Tô fingindo, tô pescando Esse negócio de tua mão é o quê? Barra e pescar Ah não, cara Ah não Nossa Ué, rapaziada, não entendi Ah, tá bom É, ó lá, ó Cês não conseguem andar com a vara e eu consigo, ó Ixi É, viu? Sua vara tá... Sua vara tá um pouco... É na minha, ó Vou colocar dentro da sua polpa aqui Sim, ó Papão, aí Bora, bora Bola, velhinha daqui, vai Coloca a boca na minha vara aí Qual foi, Boné? Vai ficar deixando o Mish colocar a vara na tua boca? Bora, meu Tiração do caralho Aí, John Coloca a vara lá na cara do Boné Vai, Boné Vai ter que a vara na sua cara, vai Ó, já lutei minha mochila, mano Já enchei a mochila? Vai, é ágil, né? Mano, eu acho que a gente faz em umas uma hora e meia, viu? Mano, o bagulho é assim, velho É mochila, tá ligado? E quem não tem mochila, vem pra pesca A ideia é que é o jeito mais fácil de ganhar dinheiro Fala assim, amanhã, fala pro Xixê Xixê, ele tá com mochila, vai pra pesca E quem não tiver mochila, aí fica na caça Pegou a ideia? Ah, você falou pra os dois vim pra pesca Quem? Tem uma hora que você confundiu e falou Quem não tem mochila, vai pesca também E a gente tá sem mochila, cara Eu dei uma pro Google Ó, amanhã Ó, escuta, se eu não tiver pra ir Qual vai ser a organização? Vou tentar ver se meu carro tá ali Vou pegar meu carro Vou deixar, sei lá, o Zifle com alguém Beleza, pegou o Zifle Os cinco Zifle ou seis Zifle que a gente tem Vai ficar com alguém Pra dividir pra galera e pra caça Com a caça, leva os carros Leva o chebureque Leva... Leva tudo pra aguentar mais pelo Leva aquele dubster lá que a gente tem O Rosso tem o chebureque também Pede o do Rosso emprestado Pronto, tem a van da Petrícia Já era Leva os quatro carros Vai os cinco lá pra pesca O resto que não tem mochila Lixo Ah, não tem lixo Busão E tem mochila Pesca Pera, acho que você confundiu Confundiu não? Não Quem não tem mochila vai pra Vai pra Vai pra caça Os cinco lá Os outros cinco vai pro busão e pro Pro lixo Não, não falei quantidade de cinco Pra busão e pro lixo Falei que quem não tem mochila vai pro lixo e pro busão Não, sim, foi isso que eu falei também Quem não tem mochila Quem não tem mochila vai pra cinco pra caça Só porque ela só tem cinco fuzil Na verdade, seis Se eu ir pro lá E Amanhã, quem tiver no mesmo horário aqui E quem tem mochila vem pra pesca, certo? O que que eu falei? Não Eu achei que Entendi errado Então, pronto É pra colocar os peixes aqui também, né? É Ou tu quer voltar lá no pierre pra ver Deixa eu resenhar Mas acho que o cara com a mochila aqui de jet Sando que o cara faz ligeirão, boi Faz o bem bolado em isso aqui ligeirão, boi Mas acho que não compensa só ver uma pessoa, mano Saudade de ir na pesca em paleta, hein, mano Oh, nem fale Mano, vai ser muito trampo pra fazer dinheiro do barco Dinheiro das coisas que gastou Fora a distância, né? Que é longe pra caralho Irmão, botaram lá, foi na pude Isso aqui é mó design Como perderam um milhão e quinhentos em um dia Não, a minha vontade é de pegar esse barco Esse um milhão, essa pesca E chuchar tudo na poupa desse prefeito aí Mano, o pior de tudo é que é ilegal, parça O bagulho é que assim, o bagulho é que isso aqui Fora que a gente tem que ter mochila Então é um trampo, mano, que tem que valorizar mais, véi Senão não vai valer realmente a pena, tá ligado? Não, e eu quero ver quando a polícia descobrir isso aqui Começar a embaçar Mas eu não acho que isso aqui é ilegal, véi Por que, mano? Não, o que falou, mas o que a gente tá fazendo demais? Pescando Ah, ele vai montar os peixes daqui do meu bagulho? Sem aval, mano Sem aval de quê? Agora tem que ter pesca, pá? Tem que ter aval pra pescar? Nosso prefeito lindo, né? É porque tá na piracema, pô Tá na época dos peixes reproduzir, tá ligado? Um policial falou pra mim Eu tava lá na praia E tinha um cara que era policial lá Que falou o seguinte Ele chegou e falou Ah, você tava pescando? Eu falei Eu não Eu fiquei desconfiado Por que você tem que ter um barco vindo de longe? Eu falei Nada Olha, cuidado com o L, viu? Tinha um policial, né? É Aonde, louco? Lá na praia Que horas? Eu não tenho certeza que ele é policial Mas pra ele tá sabendo disso Mano, ele é muito policial, tá ligado? A gente já sabe, mano Ele é muito policial Mano, o bagaço é legal Você tá muito policial Colocar tipo, igual a casa, tá ligado? Só poder vir quem tem um bagunho na casa Exato, quem tem barco É E tipo, mano, pagar 30 mil e vir, tá ligado, mano? Porque isso aqui ser legal Não dar tanto dinheiro assim Não faz sentido nenhum, mano Mas sabe qual que é o bagulho do jet, ó? Por exemplo, tá os dois lá É só 50 quilos, mano Eles vão ter que voltar a vender Mal corre, tá ligado? Mano, pra gente ser legal Tem que valer igual Igual vender uma droga Vender um bagulho legal, hein? Isso aqui tem que dar uma lote, mano Ah, tem que dar um pouco melhor do que o ônibus Porque esse... Não, tem que dar bem melhor do que o ônibus Olha o maior que tá jogando 7k, parça Olha o tanto que a gente gastou E sendo que os caras do ônibus Só pegam o ônibus e fazem a rota Tem alguém abrindo o bagulho aqui? Bagulho é droga Não grita! Onde tá gritando? Tô brincando Tinha que ser a mãe da Jika, né? Cadê a Jikinha? Jikinha foi dormir Ei, Mitty, cadê a Jikinha, Mitty? Sei, mano Iiii Vai cá, tem esse bagulho ali Mitty, eu já sabia onde a Petrícia tá agora, Zé Mitty, eu já sabia onde a Petrícia tá agora Coisa feia, hein, Mitty Coisa feia, hein, pô Ué, não sei o que que é Ela tá namorando, né? Ué, eu perguntei cadê a Jikinha pra ele, pô Ele é amigo dela Deixa eu usar aqui alguém Caralho Mitty, a Jika é passado O que aconteceu, Mitty? Por que vocês terminaram, Mitty? Ah Davam certo os dois, velho Qual foi o problema, Mitty? Não dava certo, não Não dava certo, não Por que, Mitty? Eu ia seguir a carreira de PVP preso, eram Ah, na época Olha, tem uma responsabilidade de namoro E parece que a França sabe de alguma coisa, hein? Ih, sai da um B.O. Ei, Mitty, aconteceu alguma coisa, você não quer contar? Ei, se eu pular na água aqui, eu perco esse peixe que eu tô aqui? Não, perde nada Peixe que veio da água, você vai perder, tá maluco? Lerdão Eu vai sentir menos perder o peixe que veio da água Ei, Mitty, aí por que que vocês terminaram, Mitty? Ei, ei, isso aqui não tá funcionando não, Zerun Eu sou vagabundo, né, Zerun Não gosto de namorar desse trem, não O negócio é pegar todas e pronto Caralho Aí quem mais tu pegou depois dela? Ah, mãe Paguei pouco Eu sou vagabundo, sou putão Quem você pegou? Ninguém Ninguém Só putão mesmo Aí, Mitty Tu ficou triste com o final do relacionamento ou tá de boa, Mitty? Ah? Nos dias lá que ela terminou contigo, tu ficou triste Triste? Pulei de alegria, soltei foguete lá em casa Ela também, tentou aqui foi rápido pra arranjar outro Caralho Eu acho que namorava eu agir que é a Fence, porque é a Fence que sabe o relacionamento mais que nós dois Não, Galvão Bueno, comentarista Joginho, o povo tá se matando aqui dentro do bagulho escrito Vocês não brigam não, hein, vocês não brigam não, hein Essa aí, se tivesse troféu de cuidar da vida dos outros, ela tava no primeiro lugar Tá no mesmo Se eu dar a dela, eu tô com quem quiser Que isso, rapaziada, calma, porra Estresse, né, esse povo estressado, né, Rachinha Você tá louco, mano É, Mitch, ela tá com raio de suma, me dá um telebef nela aqui, Mitch Eu vou ficar com salva, mas não Põe, Mitch Precisa cuidar da vida de ninguém pra saber quem é essa, deixa eu expressar, não Nem relar, não, se eu não relo, não Graças a Deus Eita, cara, Mitch Caralho, o negócio aqui vai ficar apessorado, pô Para isso aí Não, deixa, deixa o pau quebrar aí, Raza Falou da bola, não deixava não Põe aí, tua sobra, Mitch Vai, Mitch, vai, Mitch, continua atletando, Mitch Vai, Mitch, vai, cuidado, meu marido, que eu ganho mais Vai lá, que ele tá no chão lá, e você tá pescando aí Caralho, não deixava, não deixava Vai cuidar lá, cuidado da falta de compromisso, relacionamento, era pra você estar cuidando dele, hein Caralho, eu não deixava, Mitch Fez viagem, papo reto Cara, eu não tô quietinho Aí, cara, tu que começou, irmão, papo reto Eu comecei? Por que que eu comecei? Não, eu falei, eu falei da Jiquinha Aí, BK, tu causou a discórdia, mano Eu falei da Jiquinha, e aí, ficaram brincando Não, o BK, ele se importou com Mitch, tá ligado? Exato, perguntei pra ele saber como tá minha amiga e o sentimento dele Sua amiga é foda Pois é Mas a Jiquinha é gente boa, pô, eu gosto da Jiquinha Fala aí, raça, que eu apliquei Apliquei um golpe nela aí de 2.500 reais, hein Caralho, maldade, pás Tá ligado aqui, isso é maldade, né Deixa eu ver se minha nora ficou brava Ei, nora, você ficou brava comigo? Fiquei o golpe de 2.500 reais nela Ah, com você eu fiquei caloteiro Sério? Você é mó caloteiro A bichinha veio toda feliz, ofensa O vô, o vovô Falou assim, vovô ainda Nossa, ela ainda chegou falando Nossa, eu comprei uma bateria do meu vô Ai, é toda feliz Aí ela O vovô Vende bateria, vovô? Não, eu falei assim Ô, netinha, minha querida Você quer uma bateria? Ela, vovô, quero Vovô, tô precisando Comprei o celular agora Aí ela Quanto é que é? Aí eu falei Aí o Tiquem foi abrir a boca 2.000 Aí eu Não, calma Aí ela aceitou muito rápido 2.000 2.500 Aí 2.500 Aí a bichinha Ai, tá barato O vovô deixou comprar Toma, lapada Comprei logo foi um carro Com os 2.500 Diz que eu ganhei 10 É, sério isso É, a bichinha Saiu toda feliz, mano Aqueles dois idiotas ali Não pescam não É ali em cima, hein Tá só analisando a paisagem Ô, Rasta Bota esses caras aí Pra trabalhar aí, Rasta Esses caras aí, mano Tem que abrir o mala Eu não sei ninguém Esses caras, mano Que esses caras, mano Achei que tava falando Do Tafedra Ah, achei Gente Parada Ah, mas na moral Achei que eu Esses caras é de vocês, Rasta É, eu acho que os caras Não tem Não tem vara, velho Cadê o nosso jet? Cadê o nosso jet? Não, eu vou desmaiar aí, Zero Passa o rádio pra Petrícia aí, Zero Tu vai desmaiar? Pelo quê? A Petrícia aí Não trouxe a comida ainda Eu tenho comida e água aqui Cadê o Marcelo? Eu nem vi, mas ela não respondeu O que tava aí Não respondeu Sumiu Rasta, por que você não manda Esses caras lá Fazer uma mochila É, esses caras aí Só te olhando aí Analisando aí, Rasta Quando eles ir nadando Daqui pra ilha Mas tem dois Tem dois Dois desse bagulho aí Bara de pesca Dentro do Do mala Do bagulho Esses caras tem Abriu mala, pô Alguém tá usando aí Abriu mala Todo mundo tá pescando agora Qualquer desculpa Certeza que alguém Casou com o mala, véi Que tá impossível Olha Olha a desculpinha aí Ô Rasta Ó, esses caras aí Já tá com desculpa Rasta Eu fazia o tu Se eu fosse tu Eu fazia ele Los Santos nadando Rasta Vai O cara é parasita, né mano Deixava esse chara aqui, meu filho Eu deixava ele Já considerava perder já Tá ligado Não é filho do texuga Esse verdinho aí? Nada Do Rasta Do Rasta? Vocês estão colocando Peixe aqui dentro também, né? Tu soltou uma mochila agora, foi? Não, já tô na terceira Ai, e tava colocando aonde antes? Tá aqui Tá lá em que saí em zero Tá lá em que saí em zero Vou fingir que eu tô pescando aqui Tá na rola do baixa Ela é da hora, pô Ela tá brava aqui contigo, bicho Ela falou, bicho Que você fez a maior tarefa Vem, tenho nada contra o mito não Não, mano, a fênix é da hora, mano Só que ela toma as dores da amiga dela Tá ligado? Ela é minha filha, né? Você tá falando da minha filha Ela é mãe, mito Ela é mãe É, a toma as dores da filha dela Mas ela mesmo é da hora Tipo, eu não tenho nada contra o mito não, pô Achei ele gente boa e pá É, e ela não gosta de ficar escutando você falar isso Só que a questão é minha filha, né? Você tá falando da minha filha, né? De qualquer uma Não, mas eu não falei nada dela Falei que não deu certo Mano, eu tô sem celular, rapaziada Que ela acha que é melhor quando ela tá dormindo do que acordada Então, aí é o comentário que você faz Como é que você quer que eu não retruva? Não, mas eu não tinha falado isso não Falei depois que você saiu Não, mas assim, né? É complicado, mito Você tá tudo errado, mito Então encerra o assunto, né? Não parar de falar disso e pronto Não dá treta É passado, passado, é passado Isso mesmo Nem tava lembrando disso Tá com saudade, mito? Ô, mito, tá com saudade Ô, mito, tá com saudade Tô mesmo Tá com saudade Ô, mito, isso daí é culpa de 01 Botando ele no bagulho de mim Não dá pra abrir não, cara Dá pra abrir não Esses caras aí, ó Dá pra abrir não Aí, rasta, aí, rasta Não, tem pra abrir aí Tenta abrir aí Tenta abrir aí, John Eu também tô conseguindo não, bai Tô falando, parça Só que eu tinha o barco Não, mas Tomou um chá que ele nunca tomou na vida Quatro vezes o bagulho aqui no mal Eu também, mano Não, mas revista aí, pô Eu tô com isso aqui Esse onzinho tá aí, mano O bagulho aí, ó É ronda? Tá desmaiado Não, ronda tá desmaiado Eu não tô conseguindo também abrir não, velho Ih, acho que tocatearam Esse ninguém tocateou aí, rapaziada Sai de perto Caralho Não tem essa de ficar perto não Quem conseguir abrir tiver mochila, mano Já pega um monte e revista E vai jogando no bolso Vai, vai, vai Vambora pro outro lado Vambora pro outro lado aqui, rapaziada Caralho, eu tô cateado o bagulho, mano Ah, é Meu filho, fodeu agora, meu filho Cara O cara não vai conseguir nem vender os peixes que tem drento, mano Que tem uma drento 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 Não era pra ter acontecido isso aqui, BK Não era pra ter acontecido isso aqui, não, viu, mano Desde o começo avisando a gente Isso aqui não valia a pena, não, mano Mano, tá achando que esses caras tão sucateando, velho Esses caras aí mesmo, Rasta Esses dois aqui, ó Esse azulzinho e o verdinho Eles não querem ajudar E tá com o negócio aberto aí Esse verdinho aqui tá com cara safada Esse cara aqui atrás de mim, ó Mas vamos começar lá, vamos começar lá Aí foi depois que eles falaram que ia abrir, mano O negócio sucateou, sendo que tava normal Cadê o outro? Cadê o outro? Tu vai terminar morrendo aí, mano Deve tá segurando o pai tava lá Que esse cara aqui, ó Esse cara aqui, ó Dá uma volta na ilha nadando então, pô Já que ele não tá apertando Vai ver se tem comida pra vender na ilha aí, vocês dois É, tem que fazer uma coisa de útil pra nós É, eu não sei guardar os peixes nem pegar isso É, eu trouxe isso, quer ver É, rapaz Eu tô sem... Ah, vem... Ah, mano, vocês já sucatearam o bagulho, velho Deixa eu dar um negócio aqui só, mas dá pra dirigir o barco Porra, você não dá pra dirigir o barco Não é pra dirigir, eu fico por aqui mesmo Só volto pra amanhã, filho É, tem que recuperar o dinheiro É, FTEXUGO, é, FTEXUGO Tem que recuperar o dinheiro Não, FTEXUGO não FTEXUGO vai ficar com nossos milhões de todos aí no barco, meu filho Os peixes todos E a, e a, e a, e a, e a, a Petrícia, ela se feirando, cabiu, pai? Ah, a Petrícia deve estar na... Não deu pra, não deu A Deve ter bateu numa rocha dessa aí, morre, você acha que ela tá meio doida? Não, cabe ao bagulho também Deixa eu ver se agora que ligou dá pra usar Não dá, boy Tem que apostar quando que a Petrícia bateu numa dessas rochas aí Desmaiou, velho Quem desmaiou, ela quebrou a rocha com a testa Mano, companheiro, não falei nada Meu filho Caralho, esse cara lá, o que foi parece A gente tá no fim do mundo, meu filho Sem dinheiro, sem nada Mano, cadê a menina que tava nesse barco? Foi tudo embora Meu Deus O bagulho é que eu vou pedir bacana ali pros caras ali, meu O barco tá funcionando Mano, vocês sucatearam, galera Vê aí, todo mundo aí, mano Quem sucateou aí, rapaziada Abre o bagulho de novo, tenta Nossa, puto Pariu, velho Ixi, bem do metro, hein Que coisa feia, Petrícia Que coisa feia O namorado tá revoltado de você aí, Petrícia Não, depois dessa aí eu vou dormir aqui mesmo, velho Falou pra vocês aí, boa noite Tá correndo do Farma, Zé Não, quem conseguiu abrir? Quem conseguiu abrir? Consegui, consegui, consegui abrir É esse cara mesmo, Rasta Esses caras tão azaralhando aqui, Rasta Esses caras aí tão azaralhando aí, Rasta E sozinho aí, ó Esse cara tão azaralhando Era ele mesmo, Rasta É ciclone É ciclone Não foi aná, pô Deixa eu explicar O Rasta falou assim Só tem 50kg, a hora que ele falou isso Só conseguia abrir É ciclone Era ciclone, era ciclone Não, mas aí daqui é falido, zero É ciclone, pega a conta disso É isso, eu tenho só Acho que essa é a estratégia do BK Do ombro, do Têxu, do BK O Têxu deve ter mandado você escarabular o porta-mala aí Eu tenho três lanches Sobe aqui, passa aqui, Petrícia Não tem como, se eu cair na água, molha tudo Molha tudo Molha não, molha não Pior que lanche não molha Só se for Donald Eu tô com dois comidas aqui Eu já pulei na água duas vezes e não molha Só Donald, que coisa, o resto não Então bora tentar ele de cima Eu já tentei, eu aí, não tem não Eu tô aqui em cima de um, parça Não é aqui, ó Onde eu tô Achei, achei É esse aqui, ó, pronto Consegui Consegui achar o do 4 mil Tem isso aí? Tem, tem isso Eu tenho 800 e alguma coisa Quanto agora que nós já tá aqui, velho? Alguém tá... Ah, velho Só tem 800 isca? 724 agora Caraca, mano Mas fez rapidão, velho Tem 500 caras, velho É, mano Bora, bora, bora É bem rapidinho Mas atrasou por causa do... Consegui abrir, não, velho Ah, por causa de mim, nada, não Vamos fazer uma fila aqui, velho Pra todo mundo não é bagulho Não sei pegar, tá mó bagulho Agora eu não tô conseguindo abrir também Calma, pera Tem alguém aberto com o bagulho? Eu peguei já Mano, ó, ciclope azulzinho aí Devagar vocês aí, pô Não é ciclope não, cara É Só se concha um delinquente Para de sair, mano Oxi Ai, consegui abrir O Rasta é o que, mano? O Rasta é aquele cara tá Rastando ali, mãe O Rasta é 05 ou o quê? Gerente é Ele é 0-2 Eu sou líder do zoleiro, pô E o Ronda é o quê, mano? O Ronda é pior? O Ronda é gerente Ah, o Ronda era pra estar de sub-líder É, o Rasta é sub-líder O Rasta é sub-líder O Rasta é sub-líder Eu acho que eu abriu de 50kg, véi Visão do Paquista Eu também Pegou? Um de cada vez Todo mundo abrindo vai apiar o bagulho aí Ah, já peguei Pega alguém Tu pega quem? O boi tá mudando, não? Alguém pesca a Petrice aí, por favor Alguém pesca a Petrice aí, mano Deixa a companhia A companhia tá com vontade Pesca a Petrice Não tem como pescar a sereia, não, otário Tchau, já volto Sereia Aquilo ali tá... Vixe, fica quieto Quero mais pombar Então, pensei a mesma coisa Só que eu comprei a sereia Credo, gente Vocês têm um veneno aí, hein Meu Deus Esse chato aqui Marginal de azul, Lucas Sobe no jet ski Lucas? Ordem expressa É, leva esses caras pra tirar o vazio aí, Petrice Ih, ela tá falando com o Honda, mané O Honda tá desmaiado Você tá falando com o Honda, Petrice? O Honda tá desmaiado, seu idiota Ih, Felicinho Não sabia que a pivara ficava no meio do oceano, não Sabia que a pivara ficava no meio do oceano, não? Bora, Verginho Capivara, a água até entende Agora é no mar Ah, e a gente tem veneno, né? Bonito É... Não Não tô, não Pegar um suquinho ali pra mim tomar Eu tô tomando um suquinho de... O que tem aí, hein, Zero? O Mi tá correndo de trampa, hein? Pegar um suquinho pra mim tomar... Mano, tinha umas 80 pessoas aqui Tomar um suquinho, suquinho, Zero? Ficar hidratado? Tomara que a hora que nós chegar lá tenha médico, velho Aí nós vai lá, chama o médico Faz o rolê, o médico da obra Ih, nós tem que comprar um helicóptero, mano Pra pro resto? O corpo deles do jeito que eles estão ali Eles vão cair na água Vai não, vai não, vai não Pô, ninguém sabe onde tem corda Como que faz pra ver se tem médico? Corda? Tem que ir no hospital pra ver se tem... Faz aí, né? Eu já imagino quando chegar as armas na cidade, boy 200 mil, 300 mil 200, 300, aí vai ser 50 mil alumínio Pior que não tem nem como mais meter a mão no bolso do cara, né, mano? Desmaiar essas fitas aí Embaçado, pai A brisa vai estar com uma M19 Ficar com medo de andar com ela pra não perder Tem que formar duas É Agora o cara vai fazer o bagulho com medo, mano Se é o palinho, pode nem botar mil reais no bolso Se é assaltado O que é o Muneixo? Puta que pariu, mano Quem é doida de fazer o Muneixo logo contra o GPT? Eu imagino o primeiro que não rola, meu filho A felicidade que vai ser Ai, vou meditar um pouquinho Primeiro central, todo mundo com tática pra marcar o palinho Todo mundo em dois, todo mundo Ó, a Fins foi meditar um pouquinho O Tichogo não tá aí Ih, tem coisa aí, hein Não querer trabalhar, né, Fins? Já tô na quarta mochila Tá pouco, tá pouco Porra Como é que o Tichogo me deixa com esse banho de mágicos cheio de veneno, véi Meu Deus Como que ele disse o Muneixo? Ele foi pular dois caras, bateu a testa aqui nesse negócio aqui, ó Eu acho mochila Duas mochilas, ele vai ter que fazer Ah, nem que eu fique aqui o dia inteiro, mas eu vou levar as no Médico Isso é Médica da Obis Tá correto, nós vamos levar as no Médico Nós vamos levar as no Médico, Pato Isso é Médica da Obis, que eu vou ir Ah, nem que você matou o Médico Ah, nem que você matou o Médico Não, ele vai morrer ou não, pô Não é tudo da jeito, ó Blacklist A Ronda também tá com mochila? Tá Ah Os caras desmaiam, os caras desmaiam por causa de fome e vai levar o fono aonde? Mas já era o tempo, porque ele estava lá, deitado no chão Mas já era o tempo Por causa de fome não Por causa de fome não Porque eu vi o Teixugo pulando do pie E bateu a cabeça nesse ferro desse barco Ele estava fraco Se tu chegar lá e falar por causa de fome, eu vou falar Ele bateu a cabeça no barco Ele estava fraco Não pode mentir agora não, você sabe, né? O Marcos falou que ia estar lá na pendimento, viu, Marcos Você sabe que não pode mentir não, né? De ficar... Se a pessoa desmaiar, chegar aí, falou assim Ela ralou o dedinho Não tem como também desmaiar ralando o dedo, né? Não Se você chegar lá agora e falar que ela está com fome Tá vendo por que vocês não estavam olhando, parça? Falta olhar lá, velho É só mandar ela falar que foi pescar, estava muito longe, ficou com fome e desmaiou Não é isso Mas ele bateu a cabeça no barco Não, aí ele já estava para fazer o diagnóstico Eu vou falar Aqueles caras ali, mano, está meia hora ali, mano Eu já fiz três mochilas aqui, mano O que aqueles caras ali estão fazendo, meu parça? Ah, aqueles caras estão com a matriz, mano Aqueles caras estão com a matriz, mano Eles estão colocando no chão Ué, eles são burros? Como é que eles vão levar depois? Eles estão colocando no chão, boi Aí eles estão levando o camarão, tá ligado? Não, engraçado que o Jéssica sumiu É, eu achei que a gente estava na pior Se eles estivés só levando o camarão, velho Eu vou lá pegar os camarão, calma É, pô, o camarão é claro John, vamos lá pegar as coisas, John Está tudo no chão, John Calma, deixa eu só colocar isso aqui Joga do mundo, coloca isso aqui, velho Joga do mundo, coloca isso aqui, velho Ei, deixa eu pescar com vocês, eu Deixa eu pescar, eu Oi Deixa eu pescar com vocês, eu Cadê o barco de vocês? Cadê o barco, menino? Ei, menino Tem barco não Barco não, é Cadê os barcos? É, mano Macho, macho Não, boi Peguei a adrenalina aqui A adrenalina está 40 mil Pega aí Pega aí Está na boa fase, velho Ei, macho Mano, peguei 150 isca aqui, hein Valeu, galera Tamo junto Não, não importa não Falar pra vocês, ó Sabe qual que é a ideia pra vocês? Falar pra eles Na moral mesmo, tá ligado? Vocês levar só o... 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 O 75, tá ligado? Que é mais caro E o resto vocês deixam ainda Qual que é isso? 75 Olha na mochila que você vê Olha Peguei 30 carpa, galera Vamos, gente Vamos, gente Peguei 30 carpa, galera Boné, peguei 30 peixe Peguei 150 isca 150 isca Peguei 150 isca Ô, peguei 150 isca 30 peixe Quem? Quem? E aí Vai dar um pior Não, eu só perguntei Como é que vai ser dividido os peixes, velho Ó, peguei 30 peixe E 150 isca O cara vai até ir embora Transcrição e Legendas Pedro Negri